Eu vou beber pra te esquecer Eu vou beber, beijar e amar Com um novo amor, só beijando e te fazendo pouco Te amei demais, acreditei, botei a mão no fogo Apostei tudo e me ferrei no jogo Agora mesmo quis brincar comigo, comigo Te amei demais, e agora vejo que fiquei de graça Acorrentado essa paixão ingrata Seu desespero é o meu maior castigo Tirei todo o meu amor, você jogou tudo fora Carta fora do baralho, atirada lá no chão Eu só quero te dizer, da licença vou embora Já cansei de ser brinquedo, mamulego em suas mãos Eu vou beber pra te esquecer Eu vou beber, beijar e amar A dor de sofrer por amor, só se cura com outro amor Eu vou beber pra te esquecer Eu vou beber, beijar e amar Com um novo amor, só beijando e te fazendo pouco Te amei demais, acreditei, botei a mão no fogo Apostei tudo e me ferrei no jogo Agora mesmo quis brincar comigo, comigo Te amei demais, e agora vejo que fiquei de graça Acorrentado essa paixão ingrata O seu desprezo é o meu maior castigo Tirei todo o meu amor, você jogou tudo fora Carta fora do baralho, atirada lá no chão Eu só quero te dizer, da licença vou embora Já cansei de ser brinquedo, mamulego em suas mãos Eu vou beber pra te esquecer Eu vou beber, beijar e amar A dor de sofrer por amor, só se cura com outro amor Eu vou beber pra te esquecer Eu vou beber, beijar e amar Com um novo amor, só beijando e te fazendo pouco Eu vou beber pra te esquecer Eu vou beber, beijar e amar A dor de sofrer por amor, só se cura com outro amor Eu vou beber pra te esquecer Eu vou beber, beijar e amar Com um novo amor, só beijando e te fazendo pouco Com um novo amor, só beijando e te fazendo pouco Com um novo amor, só beijando e te fazendo pouco Com um novo amor, só beijando e te fazendo pouco